Aí você depois de assistir alguns vídeos, pesquisar um pouco sobre eles, decide que é a hora de você ter o seu coco top de indução e aproveitar aí todos os benefícios que ele traz. Mas fazendo uma verificação melhor, você percebe que a energia da sua casa, né, a sua tensão é 127, não é 220. A gente sabe que no Brasil inteiro há várias diferenças, né, tem lugar que é só 220, tem lugar que é só 127, tem lugar que é os dois. Aqui na minha região, por exemplo, é os dois, tem 224, 127, mas a maioria das coisas são 127. Porém, os eletrodomésticos mais potentes, como chuveiro, micro-ondas, forno, o coco top de indução, eles são apenas 220. Eu já até expliquei um vídeo falando sobre isso, que coco tops de indução, por exemplo, você não consegue ter modelos de quatro boca em 127, porque a corrente seria muito alta, porque quanto menor a tensão, maior a corrente. E quanto maior a corrente, os cabos, né, os fios precisam ser mais grossos e não comportaria aí para a maioria das pessoas, se precisaria aí de ter cabos fora do padrão. Até chuveiros também, em 127, você tem ali chuveiros apenas com potências até 5.500 watts, que dependendo da região é pouco. Por exemplo, aqui na nossa região de Curitiba, tem dias que, principalmente no inverno, faz bastante frio, que 5.500 watts é um pouco complicado. Já em modelos em 220, você tem opções aí de até 8.000 watts. E ainda assim, existem muitas dúvidas em relação a 127 ou 220, qual que é melhor, qual que é pior, qual que é pior, qual gasta mais, qual gasta menos. Eu já adianto aqui para vocês que, basicamente, em relação a consumo, não tem diferença nenhuma. Se você pegar um chuveiro de 220, 5.500 watts, um chuveiro 127 instalado corretamente de 5.500 watts também, o consumo dos dois vai ser o mesmo. A diferença é que no 220, como quanto maior a tensão, menor a corrente, e quanto menor a corrente você pode usar ali condutores fios mais finos, A sua instalação, no geral, sendo 220, custa mais barato, porque você não vai precisar ter cabos muito grossos. Ou seja, na minha opinião, ter 220 em casa é só benefício. Se você está construindo, você vai poder utilizar ali naqueles equipamentos de mais potência, vai poder utilizar cabos mais finos, já vai gerar uma economia. Vai te possibilitar a ter mais aparelhos, aparelhos mais potentes aí na sua casa. Por exemplo, se a gente pegar um chuveiro de 5.500 watts em 127, a gente divide a potência pela tensão. Dividido por 127, ele vai ter uma corrente ali de aproximadamente 43 amperes. Ou seja, para você ter dois chuveiros 127 numa casa ali, que normalmente os disjuntores são ali de 50 amperes, é mais complicado. Já se a gente pegar um chuveiro da mesma potência, só que em 220, não é o mesmo chuveiro, tá? É um chuveiro igual, mas da mesma potência, só que tensão diferente. 5.500 watts também, dividir pela tensão, que é 220, ele vai gerar ali de corrente 25 amperes. Ou seja, se o teu disjuntor é de 50, você vai conseguir ali ter dois chuveiros ligados aos dois chuveiros ao mesmo tempo aí na sua casa. Ah, mas eu não vou ter dois chuveiros. Mas você vai poder ter um chuveiro, você vai poder ter ali tranquilamente um cooktop de indução, um aquecedor elétrico de torneira, vai ter um forno elétrico legal, vai ter um ar-condicionado. Esses itens ali que tem mais potência. Nessas regiões que tem as duas opções, na minha opinião, o ideal é você ter ali o 220 ligado ali todos os seus equipamentos mais potentes, como chuveiro, cooktop de indução, torneira elétrica, forno elétrico, esses equipamentos mais potentes. E os outros aparelhos de uso comum, tipo televisão, som, de repente uma geladeira. Esses de tomadas de uso comum, você mantém ali o 127, que aqui pelo menos é mais fácil a gente estar encontrando ali produtos em 127 do que em 220 desses produtos normais. Resumindo, na minha opinião, o 220 é bem superior, porque você economiza ali na instalação, se você estiver instalando, e te permite ter equipamentos mais potentes em casa, ou ter equipamentos normais, mas utilizados eles ao mesmo tempo. Tá, beleza, você já convenceu, talvez eu tenha convencido você que o 220 é melhor, porém na minha casa, digamos, só tem 127. Como é que eu faço para ter o 220, né? Assim, quando na sua casa já é 220 e você quer transformar em 127, você utiliza ali uma das fases e tal, é fácil resolver. Mas se a sua casa for 127, aí a gente vai ter que ir para uma outra etapa que eu vou falar para vocês agora. Lembrando que isso não é um passo a passo de como você fazer, porque não tem como você fazer isso sozinho, nem também nenhuma gambiarra, nem nada do tipo. E sim, o caminho que você deve seguir ali, o passo a passo, teoricamente, para você ter o 220 aí na sua casa. Primeira coisa é entrar em contato com a sua concessionária de energia, no caso aqui é a Coppel, ou ir até uma agência ou ligar para eles, para ver se na sua região onde você está instalado ali, se tem essa opção de você ter 220. E algumas regiões, pode ser que não tenha, daí no caso tem que fazer outro tipo de adequação, é um pouco mais complicado. Mas essa informação inicial, se tem disponibilidade ou não, você consegue somente ali na sua concessionária. É só chegar lá ou ligar e perguntar se na sua região tem essa disponibilidade de 220. Eles vão perguntar ali o número de identificação do seu talão de luz, o seu endereço certinho, e vão te informar já se a rede ali é compatível para isso. E você informa eles que você quer fazer a mudança de padrão, de monofásico 127 para bifásico 220. Tendo essa disponibilidade de 220, você vai ter que contratar um profissional para dar uma avaliada ali na sua residência, para ver o que precisa ser alterado. Mas basicamente você vai precisar mudar o padrão, digamos que você tem um padrão ali 127, o padrão que eu falo, a caixinha, o poste em 127, para 220 a caixinha é diferente, é outro padrão. Dependendo do caso, talvez o teu poste já deve estar no padrão, se ele estiver no padrão antigo, de repente a concessionária vai pedir que você instale o padrão novo, porque quando eles vão fazer essa alteração, eles sempre instalam ali no padrão que está atual. Ou seja, se você tem um poste muito antigo, uma caixinha muito antiga, talvez você tenha que mudar o padrão inteiro. O padrão inteiro que eu falo é o poste e a caixinha. Se for o caso, você tem que entrar em contato com um profissional, alguma empresa que faça a troca do poste e do padrão, é bem fácil você estar achando. Esses profissionais, você pesquisa lá por padrão, aqui por exemplo, a gente pesquisa como padrão Coppel, eletricista padrão Coppel, esse tipo a gente consegue achar facilmente. E vai ser feita a troca ali da caixinha, do padrão 127 que é o seu, para um padrão 220, que tem que ser, cada padrão tem a sua caixinha. Já dentro da sua casa, aí é um pouco diferente. Se você tem um sistema 127, considerando que o teu sistema ali não está muito antigo, não é aquele sistema muito velho, não tem nenhum problema ali na sua fiação, por isso que é importante você chamar um profissional para estar verificando qual que é a situação elétrica da sua casa. Mas considerando que está tudo em ordem, basicamente assim, no 127 ele vem ali, o padrão pelo menos pede isso, porque vem do relógio um fio fase, um fio neutro e um fio terra, ou seja, três fios. Quem vai instalar o sistema 220, ele vai adicionar um fio a mais, ou seja, vai vir dois fios fase, ou seja, um fase e um fase, o neutro que continua e o terra. Ou seja, vai ser adicionado somente mais um fio. E esse fio você pode adicionar ali somente nos locais aonde tem os equipamentos de mais consumo. Por exemplo, seu chuveiro é 127 também, você vai mandar mais um fio até o chuveiro, que em vez de utilizar fase e neutro, ele vai ligar teu chuveiro ali como fase e fase, tornando ali o 220. Seu cooktop de indução, você vai mandar dois fios direto do padrão ali, direto da sua caixinha de distribuição, direto para o cooktop, dois fios fase e fase, também em ligação 220. Basicamente, dali do poste para dentro da sua casa, só vai ter que ser adicionado apenas mais um fio. E isso considerando que todo o sistema está tudo em ordem. Em relação à grossura do condutor ali, né? Qual, se eu vou ter que passar um fio mais grosso, um fio mais fino? Como eu disse lá no início, quando você aumenta a tensão, você diminui a corrente. Ou seja, se teu sistema é 127, provavelmente você já tem fios mais grossos. Em geral ali, você utiliza fios para tomadas, em tomadas em gerais, fio 2,5. Ou seja, se você tem um equipamento ali que estava utilizando ali no limite do que suporta o fio 2,5 em 127, quando você ligar o mesmo equipamento... Ah, importante! Quando eu me refiro em usar o mesmo aparelho em 127 no 220, não é o mesmo aparelho em si. É você utilizar um aparelho igual, só que na tensão 220, com a mesma potência, o mesmo modelo, só que de outra tensão, sendo 220. Não vai ligar o seu aparelho 127 no 220, nem vice-versa, que não vai dar boa. É só para ficar claro que, por exemplo, você utilizar um equipamento ali que tenha X potência em 127, e daí um aparelho exatamente igual em X potência, assim, a relação ao consumo, ao desempenho, ambos vai ser o mesmo. Vai alterar, sim, só esse exemplo que eu estou falando. Mas não vai ligar o aparelho ali de 120 reais no 220, nem vice-versa, que não vai dar certo. Nesse fio 2,5 sendo 220, esse fio que estava ali trabalhando no limite, ele vai trabalhar ali mais tranquilo, né? Ele vai trabalhar com menos corrente, ou seja, tende a sobreaquecer menos. O seu sistema inteiro, ele tem essa baixa ali de corrente, e ele vai, tende a funcionar ali com mais tranquilidade. Considerando ali que sua casa foi dimensionada para o 127, que precisa ter condutores mais grossos, não precisa ter muitas alterações quando você vai instalar o sistema 220, porque os fios mais grossos no 220, eles vão trabalhar ali mais tranquilamente. Por isso que, basicamente, quando você vai instalar o sistema 220, você tendo o 127, você vai precisar apenas passar mais um fio, e não vai precisar mudar ali toda a fiação. Diferente se você tem um sistema, por exemplo, 220 e quer alterar por 127, pode acontecer também. Aí sim, você precisa trocar a maioria dos fios desses equipamentos mais potentes, porque, um exemplo de novo, um chuveiro de 5.500 watts, por exemplo, você pode ligar ele num fio 4mm. Já para você ligar esse mesmo chuveiro, só que sendo 127, você precisa de um fio 10mm. Aí são coisas diferentes. Outra coisa também, em relação aos disjuntores. Por exemplo, um chuveiro de 5.500 watts em 127, você utiliza ali disjuntores de 50 péres. Normalmente, é isso é o recomendado. Já esse mesmo chuveiro em 220, você vai precisar diminuir, ou seja, instalar o disjuntor mais baixo. Um disjuntor de 25 amperes ou 32 amperes, dependendo do que pede cada modelo. Porque com os disjuntores, basicamente, você precisa trabalhar, dimensionar o disjuntor ali, bem próximo do pico máximo de corrente que o equipamento pode gerar. Se o teu chuveiro tem ali 5.500 watts e gera 25 amperes, é interessante que você instale ali um disjuntor de pelo menos ali 32 amperes. Você não pode instalar um disjuntor de 50 amperes num chuveiro ali que vai chegar ali no máximo a 25, 26 amperes. Sempre trabalhar com a carga máxima do disjuntor, bem próxima à carga máxima ali do seu equipamento. Depois de adequar ali os fios da sua residência, deixar ali conforme chamou um profissional ali, ele deu uma avaliada ali no que precisa ser trocado, aí mudou o padrão do poste, contratou a empresa lá que trocou o poste, de repente, ou instalou a caixinha nova, aí sim, quando estiver tudo no padrão, você liga para a concessionária de novo e pede para eles fazerem a troca ali de padrão. Normalmente demora ali entre uns 5, 6 dias úteis, dependendo da concessionária, aqui é mais ou menos isso. E como padrão tudo certinho, conforme a concessionária pede, ele só vem e faz a mudança ali, por exemplo, de 127 para 220. E basicamente nas regiões onde tem as duas opções, você liga ali os equipamentos mais potentes, igual eu falei no início, em 220, e deixa os outros aparelhos normais ali em 127. Ou seja, a mudança na sua estrutura da casa em si, na instalação elétrica da sua casa, talvez não altere tanto. Você só vai mandar um fio novo ali para o chuveiro, outro ali na cozinha para o coquetó, para um para o forno e tal ali. Você não vai precisar fazer aquela mudança inteira na sua casa. E depois de tudo certinho, com o padrão ali instalado corretamente, conforme pede a concessionária, vocês só ligam para ele, normalmente eles demoram ali em torno de 5 dias úteis, e eles só vêm e fazem a troca do padrão para vocês. Aí sim vocês têm energia bifásica 220 na casa de vocês. Resumindo, vocês ligam para a concessionária para ver a disponibilidade, contrata uma empresa, um profissional, para fazer, para verificar as condições gerais de instalação da sua casa, e para trocar o padrão, né? Trocar ali a caixinha de 127 para 220. Com o padrão adequado, liga de novo para a concessionária, e pedem para eles virem fazer a troca do padrão. Aí sim você vai poder ligar tranquilamente o seu chuveiro, o seu secador de cabelo, ou a torneira elétrica, tudo ao mesmo tempo que não vai ter problemas. Não vai ficar aquela luz caindo, aquela luz baixando, aquela luz ficando mais fraquinha, o disjuntor caindo e tal. Não vai acontecer mais isso. A instalação estando correta. Basicamente é isso. Com 220 instalado, você vai poder ter ali o seu coquetá de indução, vai ter um chuveiro mais potente, ter um ar-condicionado ali, sem pesar muito a sua rede elétrica. Mas e quem mora em apartamento? Basicamente é o mesmo processo, só que como existem vários tipos de apartamentos, tem aqueles que tem vários conjuntos, tem aqueles que o sistema é individual, tem aqueles que o sistema é mais integrado, tem que verificar aí qual é o tipo de projeto que você mora. De qualquer forma, você vai ter que conseguir ali o projeto elétrico, tem que conversar com o síndico, tem que contratar ali um profissional para estar verificando ali qual que é a situação para você estar alterando ali de 127 para 220. Mas em geral, os passos é o mesmo. liga na concessionária, vê a disponibilidade, adequa ali o teu sistema elétrico, depois, estando ok, liga para eles de novo, eles vêm e fazem essa alteração. Basicamente é isso para você ter o 220. No meu ponto de vista, é só vantagem, aumenta bastante ali o leque de opções de equipamentos para você estar escolhendo. Me perguntam muito isso, principalmente nos vídeos ali de coquetá de indução. Ah, mas eu só tenho 127, como é que eu faço? Assim, não tem muito o que fazer, você tem que ter ali o 220. sobre utilizar transformadores, né, de 127 para 220. Nesses equipamentos mais potentes, eu não recomendo muito você utilizar. Dá para utilizar sim, mas eu não recomendo muito. Existem cinco coquetá de indução 127, só que somente de uma boca e de duas bocas. E mesmo assim, eles não são tão potentes, né? Porque o 127, ele tem essa limitação de potência. Você não vai ter a mesma experiência ali de quem tem um coquetá de 220. Lembrando que aqui no canal tem vários conteúdos sobre coquetá de indução, sobre esses elétrons mais potentes, né? Várias dicas importantes ali na instalação. Se ficou qualquer dúvida ou algum complemento adicional, já deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, aproveita para deixar seu like. Aproveita também para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, tem bastante conteúdo bacana. Com certeza, algum deles pode te ajudar. E esse foi mais vídeo. E até o próximo.